Bom dia, boa tarde, boa noite família! Estamos aqui no trânsito monstro Ah, sabe a rapaziada da fôlego? Trânsito cabuloso tio Um dia sem andar com a moto, obrigado viu neném E aí, sai família, bom dia, boa tarde, boa noite, vem com nós Salim para a balu Risco total na zona leste Tamo junto até depois do fim, sempre daquele jeito Tamo aqui no corre comprando umas peças para a Fusca Vamos ver se nós passamos ali rapidinho Numa cena monstra Que é uma portinha escolar No esquema e depois nós voltamos para casa Já estamos bem tio Numa cena E aí Há Ô Ô Ê 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Lógico tio Minha famosinha só quer ibope Vê o xijotão berrando As mina fica louca Fala meu Deus Minutã que caralho É do terceirão era monstra Só as mais mais Eu vou falar pra você Eu colava no Volni, colava tudo que era escola Eu nunca colei aqui mano Quando eu vinha nos rolê a pé Na caça das novinhas Esse aqui o Volni era monstro Também hein cachorro Foi várias delas Agora as mina que eu Da minha época já terminou a escola Já tá na facul algumas Caralho hein mano Tem umas menininhas de 12 anos aqui que é demais E as de 14, 15 de tarde Vou falar pra você É só filmar pra rapaziada ver mesmo Porque esse bagulho não dá pra mim mais não Cachorro, escola não dá mais não Tem até terceiro ano aí Ah tá, até terceiro ano dá pra não escolar Ô cachorreira Tira pra mim aí Porque eu tô de luva Uma balinha aqui de malandro Mas é isso mesmo Eu vou chegar devagar Que eu tenho que fazer um corre ali Os caras já Eu gostava dessa época Que eu ficava trocando ideia na escola Caralho Vou pegar uma rabunda ali Hoje cuzão monstro Hoje não tem mais isso né tio Hoje acabou Mas dá pra colar só pra Né Pra ela se ficar louca Olha Aí é vida hein tio É isso aí família Na porta da escola aqui Vamos chegar devagar Eu vi com a Fusca Aí dá no corte Vai derrubar tudo aí Você vai ver tio Deixa ela ficar pronta Meteu umas 10 mulher dentro Fica falar Ah Você tá de Fusca tio As meninas só piram em você Porque você tá de X-Jatã Aí fica fácil Falar Vou chegar com a fuqueta no cano Que você vai ver o bagulho monstruoso Aí você vai pirar tio Nossa senhora hein Tá detendo no tanque Caralho cachorro estudo aqui Aquela é minha área Piu-piu Já amarelinho Pá monstra Loira Loira Eu acho que é loira original hein tio Essa daí daqui uns 10 anos tem placa preta É loira original tio Caralho cuzão Aí é monstro hein Caralho truta Olha passando a mão na bundinha Aí fodeu hein Aí vou embora tio Alô molecada Já vocês me acompanham lá Vou marcar o encontro Tem mais gente aí tio É que eu vim tarde também Saí de lá alucinado Olha as encostas aí mais Encosta lá tio Lá a casa é nossa As mina pirando As mina pirando Onde é que eu vim É que eu vim Onde é que eu vou Vamo no ouvido, neném Que berra demais É que lixo, hein Salve, salve todo o Brasil Vem curado, era garoto Vai, meu irmão Entrando no corredor aqui Ali para lá, maluco, cheio de caminhão O bagulho é louco, hein, tio, cheio de óculos Tá pro corredor aqui Aí fudeu, hein, tio Vai com a retrovisor Tá pro corredor Tá pro corredor Tá pro corredor Sempre avisando que ele vai estar vindo no corredor louco Buzine mesmo, sem dó irmão Qual que é o problema de buzinar? Foda-se a monta é sua É não? Infelizmente sexta-feira É dia a dia da forte A moto no pé e me te errou né tio? Mostra! Desculpa a bala ai família Fala com gosto meio ruim na boca Gosto de pasta de dente Fala com gosto Fala com gosto Fala com gosto Fala com gosto de acelerar muito não Já dei 216 só, tá bom Falou que essa ai anda menos que a Hornet né? É anda, anda menos Falou que a Hornet nova agora Eles acabaram e acabaram É porque eu ando muito na cidade né tio Na cidade tem que ser essa aqui É levinha Falou que a Hornet nova eles acabaram Falou que é 650 Diminuíram É ela quis fazer um bagulho Pra competir com essa né? É É mas essa aqui berra demais Essa aqui berra muito Não tem Hornet pra berra igual Aí não tem meu irmão Cabuloso Então é isso ai família Primeiro episódio Dá mais um rolê de elenco em cima rapidinho E vou pra casa, certo meu irmão? Porque eu tenho que comprar as coisas do Fusca É nóis, até o próximo episódio Tamo junto Oposição Por o cu Ami